Eu olho com preocupação e otimismo o resultado desse primeiro turno. Preocupação porque eu vejo que é uma sociedade que está rachada, que está polarizada. Quer dizer, aquela ideia do papel do PSDB, do papel do MDB, de serem uma direita democrática, não tem mais espaço. Você veja a votação que eles tiveram. Ou você está num lado ou você está no outro. E essa polarização mostra que a nossa sociedade está rachada. Está rachada no sentido de que você tem, primeiro, um conjunto de valores bastante conservador que dá suporte a esse racha. Quer dizer, a intolerância com a diversidade, o racismo, o patriarcalismo, enfim, todos esses ismos que a gente vem discutindo por aqui, eles se fazem presentes. E nós temos 40% da população que está expressando esse conservadorismo. E aí E aí E aí E aí